Não me luta em Deus, meu Salvador Ouçam a voz do Senhor Receba nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês respondam a palavra de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite em seu coração Recebam nos ombros o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave de Cristo Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês ouçam a voz do Senhor Recebam nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês respondam a palavra de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite pela fé em seu coração Recebam nos ombros o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave de Cristo Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês ouçam a voz do Senhor Recebam nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite pela fé em seu coração Recebam nos ombros o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave de Cristo Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês ouçam a voz do Senhor Recebam nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês respondam a palavra de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite pela fé em seu coração Recebam nos ombros o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave de Cristo Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês ouçam a voz do Senhor Recebam nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite pela fé em seu coração Recebam nos ombros o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave de Cristo Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês ouçam a voz do Senhor Recebam nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês respondam a palavra de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite pela fé em seu coração Recebam nos ombros o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês ouçam a voz do Senhor Recebam nos olhos o sinal da cruz para que vocês vejam a glória de Deus Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês respondam a palavra de Deus Recebam no peito o sinal da cruz para que Cristo habite pela fé em seu coração Recebam nos ouvidos o sinal da cruz para que vocês carreguem o jogo suave de Cristo Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de novenário em honra a Nossa Senhora Aparecida E para bem-vindos a celebrar vamos iniciar a nossa celebração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a graça e a paz daquele que era e que vem estejam convosco Bendito seja Deus que Deus quer o que o amor de Cristo O Senhor que vem estejam convosco Os corações arrependidos O Senhor que vem estejam convosco 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 Os pecadores humilhados Feliz é eleição 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 Feliz é eleição Feliz é eleição Eleição Todo poderoso Vida com paixão de nós Redoe os nossos pecados E nos conduz à vida eterna Amém Com essa alegria que o Senhor nos perdoou na certeza Vamos glorificar o Senhor nosso Deus Cantando o Senhor Oh glória 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 Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo por Pedro, ficaram admirados de que o dono do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou, podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações. Sua justiça retornou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Quem não ama não chegou a conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. 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 Quando estão sumidos, estás entre nós, e nos falarás a tua filha, amém, 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 amém. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e ele nós veremos. Senhor, esteja conosco, e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu possam ver. Permanecei no meu amor, se guardais os meus mandamentos. Permanecei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas sois meus amigos, se fizermos o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foi de vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi e vos designei para eles, e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Porque então pedi-lhes ao meu Pai, em meu nome, e eu vos vou considerar-te. Isto é, porque vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Isto são para nós, meus irmãos e crianças, a palavra da nossa salvação. Lindo as leituras de hoje, é nesta noite em que a comunidade acolhe essas crianças, esses jovens, esses adultos, que vieram à casa de Deus para buscar o ensinamento de Cristo. Estão se dispondo a vir à sua casa, a aprender os ensinamentos que Deus e Cristo deixou para cada um de nós. Nesta noite em que as leituras, vocês puderam perceber que a palavra maior, mais falada nas leituras de hoje. Vocês estão observados qual foi a palavra? Não estão observados, não? O que que falam mais nas leituras? Falam de quê? Falam do amor. Não foi isso que falou a leituras? Vocês podem observar a leitura de hoje que falou do amor. Mas que tipo de amor é esse? Deus fala assim, Deus não faz extinção entre pessoas. Veja o que está nos relatando na leitura de hoje. Deus não faz extinção entre as pessoas. Se a pessoa, se Deus fizesse extinção entre as pessoas, nós estaríamos perdidos, não é verdade? Porque nós somos desobedientes à palavra de Deus. E muitas das vezes nós machucamos o nosso irmão sem perceber. Tantas e tantas vezes a gente já é ignorante com o nosso irmão. E não temos a humildade de pedir perdão. E temos a dignidade de pedir perdão à nossa glória. Quantas e tantas vezes a gente machuca o nosso irmão. Não percebemos, apesar de nossos pecados, apesar de tantas vezes nós deixarmos Deus de lado na nossa vida, Ele nos escolheu. Como sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está sentindo aqui. Deus nos escolheu. Então nós somos um povo amado. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Fazer e renascer em nossas comunidades o espírito da missionalidade e do discernimento dos valores de vosso reino. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Educar-nos na humildade e assim saibamos. Considerar as pessoas conforme sua dignidade. E não possua cultura, raça ou distinção social. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Pois vosso cristão e do céu, santificado seja vosso nome. Venha nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquilo sem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos no mal. Senhor Jesus Cristo, dissesse ao vosso apóstolo, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas ajudeis que a limpa a nossa igreja. Dá-nos, assim como vosso desejo. A paz e a humildade. Pois isso é de Deus. Nós somos resíduos, santos. Porém, Deus eterno e Todo-Poderoso, pela Ressurreição de Cristo, nos receias para a vida eterna, fazer frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento. Hoje, na quarta-luz, que a nossa comunidade se alegra em espécie, pois a casa da manhã parecida está cheia, graças a Deus. Nós agradecemos a cada um de vocês, devolvamos e devoltas, e saindo de suas casas para celebrar a moça hoje conosco. Dia 11, às 8 horas da manhã, haverá a Santa Missa, e qualquer coisa a missa haverá o tradicional leitão. Dia 12, depois da Santa Missa, haverá o rifão. Quem já comprou o rifão aí, diga eu. A menina tem que vender o rifão, a menina comprou ainda, gente. Deixa eu anunciar para vocês aqui o que tem de bom nesse rifão, para ver se vocês se animam a comprar e nos ajudar. Custa apenas R$ 5,00. Procure lá, que a nossa secretária está lá vendendo. O primeiro prêmio é uma garrafa de água. O segundo prêmio, quiche de toalha. O terceiro prêmio, um conjunto de copos de vidro. O quarto prêmio, uma garrafa de café. O quinto prêmio, uma jarra de vidro. O sexto prêmio, um edredom. O sétimo prêmio, um kit religioso. O oitavo prêmio, uma manela de pressão. O nono prêmio, um kit de perfumaria. Eu desce no prêmio, um kit de toalha. Então, se você ganhar algum desses prêmios aqui, por R$ 5,00, está bom ou não está? Está! Ou esconde para a canina. Agradecer a Deus e Nossa Senhora por nos proporcionar mais uma noite. Chega aqui na presença da mãe. Por cada um de vocês que vieram, que estão aqui conosco. Agradecemos os nossos colaboradores. Aqueles que nos ajudam para que essa festa fique cada vez mais bonita. Agradecemos aos colaboradores de hoje da Barraquinha. Cristiane, Bruna, Edileuza, Carla, Janaína do Faro, Toninha, Edith, Sebastiana e Ivano. Nosso muito obrigado. Agradecemos também aos mordonas de hoje. Das dois, Dilma, Maria José do Ismael, Rita, Bernarda, Bernardo, Francisco Abricó, Cleolice, Ana, Maricota, Tomás, João Paulino, Rosimar, Francisco Lúcio, Ana, Francisco Edubar, Jatónia e Mariana, Lúcia do Jatobá. Agradecemos também o apoio do som pela pessoa do Sr. Francisco Rodrigues. Nosso muito obrigado. E agradecemos aos homenageados de hoje que trouxeram as suas joias para o Deus. Deus, Pai, Nossa Senhora, para ensinar as suas joias. Deus abençoe. Agradecemos também a equipe de liturgia, a equipe de Cântico, nossos ministros, na pessoa de Zé Zinichiquinha, que Deus nos paga, a menção entre as pessoas da coleta. O nosso muito obrigado. E agradecemos também as comunidades que estão por celebrar conosco. Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Parabénima, salve de palmas. Comunidade Nossa Senhora do Perfeito Socorro, Jatobá. Nossa Senhora da Conceição Aldeia. Santa Expedia de Umas. Cristo Neio de Irmãs. Divino Pai Eterno Caíra. Não acredito que nessa comunidade tem ninguém. Nossa Senhora Aparecida de Água Fria. Não acredito que nessa comunidade a gente também agradece a você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelo canal Vitaminado Oficial. A gente agradece que vocês estiverem em nossas redes sociais. Agradecemos ao Xavier que está aqui conosco, que nos proporciona essa transmissão ao vivo pelo YouTube. Então vá lá, siga, curta e compartilhe. E você também que quer seguir também a nossa comunidade no Instagram, quem tem Instagram e as redes sociais, nos siga lá, curta e compartilhe. O Instagram da nossa comunidade é n-o-s-s-e-s-b-a-senhora-barra-aparecida. Tudo com letras menúsculas. Vá lá, curta a página, compartilhe e nos siga. Amém? Amém. Salve Maria. Salve. Eu, em nome da comunidade do Estorreito de Manso, só quero agradecer o convite que eles foram enviados. Nos antecipamos, né, irmãos? Ele já falou. O presidente falou. Por conta de nós estarmos celebrando o mês Mariana e Famílias. Então, na segunda-feira, seria a nossa noite amanhã. E os antecipamos para vermos hoje. Pedimos desculpas pela antecipação. Mas foi muito bom. Foi muito gratificante estar aqui. Apesar da gente vir ali naquela estrada abençoada ali, todo mundo quer um pouco a pouco. Nós estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui. E agradecemos mais uma vez o convite. Agradecemos a organização. Achei muito bonito. Faz muito tempo que eu não vinha. Faz anos que eu não vinha. Está muito diferente. Parabéns à organização, coordenação da comunidade. Muito obrigada. Deus, que pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participante da herança eterna. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou como filhos, que vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. E vivendo agora, retamente, voçais do céu, unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, ressuscitaste no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor seja a vossa força. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos para as suas casas. Viva a Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. Viva a Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. A Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. A Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. Viva a Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. Viva a Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. Viva a Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida. Viva a Mãe de Deus em paz, que o pecado concebida.